A Brinda tem 18 anos e já se prepara há 3 anos para entrar no curso de medicina. São 6 horas de estudos por dia, além das aulas. Saber que alguém burlou o sistema para entrar na faculdade é revoltante. Desmotivador, porque a gente se dedica tanto para isso, para conseguir essa vaga, e alguém que provavelmente não se preparou, toma lá a vaga da gente que realmente estuda. E é muito difícil estudar, se abster, de poder sair com os amigos, de ficar mais tempo com a família. E uma pessoa vai lá e joga o nosso esforço no lixo. Os 19 estudantes de medicina presos em Goianésia, Formosa e em Barreiras, na Bahia, usaram documentos falsos para ingressar no curso. Eles forjavam a transferência de outras instituições e já entravam nos períodos finais do curso. Alguns já estavam na fase prática de internato. O Cremego acompanha o caso com preocupação. Do terceiro ano ao sexto, especialmente o quinto, sexto, que é o internato, é uma dedicação praticamente integral ao atendimento ao paciente. É um atendimento monitorizado por um docente, um médico, um preceptor, mas já tem atendimento à população. Então precisa de muita cautela, muito cuidado, porque o resultado é muito ruim para a população. A universidade que recebeu esses alunos diz que identificou fortes indícios de fraude na documentação de transferência e entrou em contato com as supostas instituições de origem. Assim que confirmou a irregularidade, a polícia foi acionada. Os documentos falsificados, na sua grande maioria históricos escolares, pela análise realizada, se trata de uma falsificação profissional, ou seja, realmente induziu a erro a faculdade que recebeu essa documentação, mas em razão das investigações e da comprovação, esses alunos agora foram presos, vão ser expulsos da universidade e consequentemente responderão criminalmente pelos fatos praticados. A presidente da Comissão de Direitos Médicos da UAB diz que o comportamento dos estudantes presos não condiz com o que se espera de médicos. Nós temos uma sociedade extremamente carente de um sistema de saúde e nós esperamos do médico um atendimento de competência técnica. Da mesma forma que você vai no engenheiro, que você vai no dentista, você vai ao médico para poder ter um médico que tenha caráter, que tenha idoneidade, que saiba tratar o paciente bem, né? E às vezes ele não vai conseguir te curar, mas ele tem alguns conhecimentos técnicos para melhorar a sua qualidade de vida. Há suspeita de fraudes em transferências para outras universidades. Inicialmente foram presas 19 pessoas, mas há indícios de que várias outras pessoas também utilizaram de documento falso e podem estar cursando medicina de maneira irregular, ilícita, por isso o nome da operação, clandestinos, em razão do uso de documento falso.